...de auditoria, feito pela Controladoria Geral do Estado, isso no ano de 2014, final do ano de 2014, que apontou várias irregularidades em dois contratos administrativos que visavam a aquisição de material educacional para a então Secretaria de Estado de Educação. Ficaram detectadas várias irregularidades, irregularidades tão gritantes como quase a inexecução completa do contrato. E também a liquidação desse contrato, a execução do pagamento num prazo recorde, prazo aí num dos contratos que se perfez em 20 dias, aproximadamente 20 dias. Durante o período das investigações foram representadas por várias medidas cautelares, foram colhidas várias provas, evidências, e nos chegou aquilo que possibilitou um amadurecimento. Agora, recentemente, nos últimos dois meses, também acordos de colaboração premiável, e nos chegou então à conclusão de que estes desvios acabaram servindo para abastecer alguns agentes públicos, particulares também, né, e os quais incidiram nos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, falsidade documental, falsidade ideológica, enfim.